Há exatos 55 anos, estreava o primeiro filme do maior espião que o cinema já conheceu. No dia 5 de outubro de 1962, estreava o filme O Satânico Doutor Blue, o primeiro filme baseado nas histórias do espião James Bond. Você sabe quem era o ator que interpretava o James Bond nesse primeiro filme? Se você não sabe, sabe mas não se lembra, tem problema não, mas vem comigo. E vamos conhecer nesses 55 anos, quais foram os atores que já deram vida a James Bond. Olá meu filho, olá minha filha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do AIDEN. Eu sou o Jaco. Nesse vídeo, nós vamos relembrar quem foram os atores que deram vida no cinema ao personagem James Bond, também conhecido como 007. Bora lá! Como de praxe, vamos começar pelo começo, não dá pra começar pelo fim. James Bond é um personagem de ficção, de contos, que foi criado em 1953 por Ian Fleming, que, diga-se de passagem, era, digamos assim, espião da inteligência britânica. Ele atuou durante a Segunda Guerra Mundial e podemos dizer que ele usou toda a bagagem que ele adquiriu durante o tempo que ele serviu para criar os contos de James Bond, criados a princípio como livros de bolso, como contos de histórias, né? Como contos sobre um espião que trabalhava para o MI6. O primeiro livro lançado por ele foi Cassino Royale, que mais tarde veio a se tornar uma adaptação para o cinema que, diga-se de passagem, na minha opinião, é um dos melhores filmes de James Bond. Então não deixo de enrolação e vamos partir logo para o que interessa no vídeo. Como eu falei para vocês, o primeiro filme lançado foi O Satânico Doutor No, de 1962. O primeiro ator a interpretar James Bond foi Sean Connery. Vamos ver se ele está lá, sim? James, onde foi que você esteve? Estou virando Londres atrás de você. 007 está aqui, senhor. Vai recebê-lo no estande. Money, Penny. O que é que há? Eu estou tomando um pouco de coragem. Nunca me levou para jantar alinhado desse jeito. Aliás, nunca me levou para jantar. Sabe, eu levaria, só que ele me mandaria corte marcial por uso ilegal de propriedade do governo. Não adianta você me bajular. Pegou o papel aos 32 anos de idade e terminou a sua participação na franquia aos 41. Além do Satânico Doutor No, claro, ele fez outros filmes, se liga. Agora atenção. Em 1963, ele fez o filme Moscou contra 007. Ela fica na pasta por dentro, deste modo aqui. Está magnetizada e não vai cair. Fecha a pasta. E normalmente, para se abrir uma pasta assim, empurra-se o fecho para o lado. Se fizer isso, o cartucho logo explodirá em seu rosto. Em 1964, foi a vez de 007 contra Goldfinger. 1965, foi 007 contra a chantagem atômica. Em 1967, o filme com 007 só subiu duas vezes. Esse que, por contrato, seria então o último filme de Sean Connery na franquia de espião James Bond. Quero algumas informações agora mesmo. Eu não tenho nenhuma informação ali dela. Logo, logo, vamos ver isso. Devagar. Em 1969, com a saída de Sean Connery, a franquia tinha que prosseguir, tendo assim então a inclusão de um novo ator para o personagem. Assim, em 007, a serviço de sua majestade, quem assumiu o papel de James Bond foi o ator George Lansaby, que, aos 30 anos, ao assumir o papel de James Bond, não agradou muito a crítica. Muitos dizem, no entanto, que esse é um dos melhores filmes já produzidos de James Bond, até então, seria um dos mais fiéis ao livro. Sean Connery acabou voltando para a franquia para fazer mais um filme, agora em 1971, com o filme 007, Os Diamantes São Eternos. O velho Sean só voltou porque ofereceram um milhão de dólares para ele. Ou seja, como realmente ele estava muito afim de fazer não, mas um milhão, um milhão, né? Assim, em 1973, foi a vez de um outro ator, que há muito tempo, desde 1962, já havia cogitado fazer o papel, mas não tinha conseguido. E acabou assim, assumindo o manto, melhor, as bundingangas de James Bond. No filme 007, Viva e Deixe Morrer, quem assumiu a vez aí, quem foi a bola da vez, foi o James Bond, foi Roger Bull. Roger, no entanto, ele assumiu o papel de James Bond já aos 46 anos, então, esse seria aí um dos filmes mais conhecidos da franquia, até também por conta da música, o Ed Paul McCartney, que também titou o nome do filme. Na verdade, há milhares deles. Dentre os outros filmes que Roger Bull acabou fazendo, podemos dizer que ele foi o responsável pelo filme, talvez, de maior fiasco da franquia, que seria 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Taxi? Segue aquele Rolls Royce. Madame, quer fazer o Zeckry tirar essa lancha do caminho? Desculpe o atraso, James, mas o seu sinal de Macau acabou de chegar no escritório. Você ajuda muito, Good Night. Vá ao departamento de trânsito e identifique aquele carro. AU603 Rolls Royce Verde. Rolls Verde? Rolls Royce Verde. Não deve haver muitos em Hong Kong. Em 1977, com 007, O Espião Que Me Amava. Eu acho que Roger Bull talvez seja o cara que mais difundiu o personagem, assim, na TV aberta aqui no Brasil. Eu, pelo menos, é o que eu mais me lembro de assistir filmes, seria com Roger Bull. Quando mais novo, eu não lembro de assistir muitos filmes com o Sean Connery. A maioria deles, ou todos que eu assisti, eram com Roger Bull. Em O Espião Que Me Amava, eles conseguiram resgatar um pouco da qualidade dos filmes anteriores, o que tinha sido deixado um pouco de lado no filme anterior, O Homem da Pistola de Ouro. Já em 1979, um outro fiasco, considerado aí talvez o pior filme da franquia de James Bond, que é 007 Contra o Foguete da Morte. Em 1981, com 007 somente para seus olhos, a gente já pode ver um Roger Bull um pouco mais velho, já não muito condizente com o papel. No entanto, ele ainda chegou a fazer mais dois outros filmes. Em 1983, 007 Contra Octopus... E em 1985, 007 na mira dos assassinos. Esse, portanto, teria sido seu último filme na franquia de James Bond. É uma compilação completa de toda a linhagem. Pode ser útil para o senhor ao selecionar seus animais nesta tarde. E aqui a gente abre um pequeno parêntese para informar que Roger Bull, dentre os seis atores que interpretaram James Bond no cinema até hoje, é o único que já faleceu. O ator morreu agora no último dia 23 de maio de 2017, aos 89 anos, tendo encerrado a sua participação na franquia aos 57 anos. É uma pena, né? A gente chega agora ao ano de 1987, quando um novo ator é chamado para interpretar James Bond. Agora a gente já tem aqui o Timothy Dalton. Então, com 41 anos, ele veio a fazer apenas dois filmes. Como eu disse, somente George Lansby. É que fez somente um. Timothy Dalton fez a sua primeira participação como James Bond em 1987, no filme 007, marcado para a morte. É tudo tão chato aqui, Margot. Não tem nada além de playboys e jogadores de tênis. se conseguisse encontrar um homem de verdade. Me empresta o telefone. Ela liga depois. Quem é você? Bond, James Bond. Exercício e controle é o 007. Eu chego daqui a uma hora. Quer beber comigo? Não, daqui a duas horas. Você está indo para o Sanchez, não é? Você é louco? Mas teríamos aí, talvez, o filme mais violento da franquia. O filme mais violento e mais realista. Apesar dos filmes mais recentes terem que pegar mais forte, até hoje, talvez, Permissão para Matar seja realmente o que tem um lance mais pesado. Agora, agora, calma. Calma aos fãs aí. Depois de Timothy Dalton, veio que, para mim, é o pior James Bond de todos. Apesar de ter um filme que tem uma estalinha bacana, tem uma musiquinha legal, mas o ator, para mim, não dá, cara. Ele tem papel de ator de filme de romance, de ator canastrão. Ele não tem papo, não tem cara de James Bond. E aí, eu estou falando de Peace Brosnan, que, aos 42 anos de idade, acabou assumindo o papel de James Bond no lugar de Timothy Dalton. E aí, a carreira de Peace Brosnan como James Bond se iniciou em 1995, com 0,07 contra GoldenEye, que, inclusive, foi um grande sucesso aí nos videogames. Quem é que não lembra? Match Core, Yacht Club de Monte Carlo. Esta é a pólice de seguro para o seu lindo carro novo. Em 1997, e fez 0,07, o abandono nunca morreu. Precisa de cobertura contra a colisão? Sim. Incêndio? É provado. Danos materiais? Com certeza. Ferimentos pessoais? Espero que não, mas acidentes acontecem. E frequentemente acontece com você. Bom, isso cuida da cobertura normal. Preciso de outra proteção? Apenas contra mim, 0,07, caso não devolva o carro em perfeita ordem. Vamos? Não pode só dizer oi como um normal personage? Em 1999, foi a vez de 0,07, o último é o fascinante. Nós não negociamos com terroristas. Seu único objetivo é o caos. Eu enviou o 009. E em 2002, comemorando aí os 40 anos da franquia no cinema, houve o lançamento do seu último filme, chamado 007, Um Novo Dia Para Morrer. Aos 49 anos, Dalton, felizmente, encerrou sua carreira como James Bond. E agora, meu filho, e agora é que o negócio fica bom. Acabou por quê? Porque chegou a vez do melhor dos melhores. Um atal que corre, que pula, que briga, que tem agilidade, que não tem aquele tom galanteador do Sean Connery, nem aquele tom pastelão do Roger Moore, muito menos aquela cara de canalha do Pistrosa. Vamos falar agora do que aquele que pra mim, pra mim, desculpem os fãs, é o melhor James Bond. De todos. Tô falando aí do atual Daniel Craig. Quatro jogadores. É esse aí, que assumiu o papel de James Bond, aos 38 anos de idade, começando em 2006, com 007, Cassino Royale. Esse, diga-se na passagem, é baseado no primeiro livro, escrito por Ian Fleming. Passo. Passo? Eu pensei que eu poderia confiar em você. Você disse que não estava motivado por regras. Eu estou motivado por minha responsabilidade. Em 2008, foi a vez de 007, Quantum of Solace. E mesmo sendo uma sequência direta de Cassino Royale, ele acabou não agradando muito. Esse também foi o primeiro filme da franquia que começa exatamente aonde termina o filme anterior. Restriquem os movimentos, colocam um stop no seu passaporto. Find Bond. País, Inglaterra. Arma, de fogo. Agente, provocador, assassinato, emprego. Skyfall. Em 2012, em comemoração aos 50 anos da franquia no cinema, é lançado mais um filme, 007, Operação Skyfall. Passado. Olhe em volta, James. Tudo em que acreditava, arruinado. E agora em 2015, lançava então aquele que seria o último filme de Daniel Craig, como James Point, 007, contra Espectro. Pensei que tivesse vindo morrer. É uma questão de ponto de vista. Como eu disse, seria o último filme. No entanto, para a nossa felicidade, para quem gostou do ator, como o personagem James Bond, ele assinou já contrato, ele já confirmou que vai fazer mais um filme. Boatos, inclusive, sobre esse novo filme, dizem que, primeiro, o provável diretor pode ser Christopher Nolan, da trilogia Batman. O segundo boato é que pode ter como inimigo um cego. E o provável nome do filme seria Shatterhand. Como eu disse, tudo apenas boato. A única coisa confirmada até agora, é Daniel Craig, que volta para o papel de James Bond. Mas não existe data confirmada para início de filmagem, não existe data confirmada para estreia, nada. Já que nem o diretor está confirmado ainda. Craig fazendo mais um filme de James Bond, ele acaba superando, assim, o Piss Brosnan, fazendo cinco filmes, já que o Piss chegou a fazer quatro. Então, só para a gente ranquear aqui, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a gente tem Roger Moore, que fez sete filmes, isso mesmo, sete filmes. Em segundo lugar, Sean Connery com seis, com esse novo agora, que Daniel Craig já assinou o contrato para fazer, ele assume a terceira colocação, com cinco filmes. Pierce Brosnan fica em quarto, com quatro filmes. Em quinto lugar, a gente tem Timothy Dalton, com apenas dois. E em último lugar, em sexto, George Lansby, com apenas um filme. Uma outra coisa muito bacana aqui, de se comentar, nos filmes de James Bond, não é só o próprio ator, ou a história, uma abertura, com uma música, que muitas vezes gruda, na nossa cabeça. Só que isso é história para um outro vídeo. E aí, você gostou desse vídeo? Achou legal aí, ter, nesses 55 anos, ter lhe dito, quais foram os seis atores, que interpretaram o personagem, relembrar um pouco dos filmes, pelo menos os nomes, já que a ideia desse vídeo, como eu disse no início, era dizer, quais os atores, já viveram, o personagem James Bond. Fazer uma homenagem, aos 55 anos, e se você quiser saber mais informações, sobre todos os filmes da franquia, você clica no primeiro link, que tem aqui na descrição, vai ter algumas curiosidades, sobre a série, e aí, se você gostou, já sabe, você clica aí embaixo, no botãozinho, de dar sua massa, se você ainda não é inscrito no canal, meu filho, você não sabe o que você está perdendo, você já clica no botãozinho, que também, de se inscrever aqui embaixo, ativa as notificações, passa lá na nossa página, no Facebook, que também tem um link, aqui na descrição, dá uma curtida na página, porque sempre sai alguma coisa lá, que não sai aqui no YouTube, e dentro em breve, a gente vai ter também, o lançamento, do Aí Dentro, no Instagram, acompanhado de uma promoção, fica de óculos, fica de olho, para você não perder, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá na página, dá aquela curtida, ativa as notificações, e eu vou indo, que no Aí Dentro, o conteúdo nerd, é feito em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí